Esse dia meu carro furou o pneu, eu ia num lugar perigoso, sabe que Rio de Janeiro, assim é um negócio, o nego rouba o carro da gente andando, estou falando sério, você tem as 60 e 20 na avenida Brasil, de repente você olha, você está no ponto, parado, em pé, e fala, cadê meu carro, roubaram, meu carro furou o pneu, não dava tempo de trocar, porque tinha rasgado, eu tinha que colocar outro, se eu botasse o estepa, eu ia ficar sem estepa, ia num lugar de difícil acesso, não vou falar perigoso não, de difícil acesso, falei, vou ligar para a mulher para apanhar o carro dela, pensa, pensa aquela mensagem do celular, falando assim, Deixe seu recado Aí o Sidney Magal tenta entrar na gente, não tenta? O sangue fervendo Eu falei Vou ligar de novo Caixa de Postal Caixa de Postal Se é o contrário Ah, santo varão Se é o contrário Eu tenho que adivinhar Você sabe que Eva ligou para o Adão no Éden? Sabia disso? Eva ligou Ô Adão, está onde? Ele falou, estou aqui Que barulho é esse aí? Adão falou, nada Tem mulher Adão falou, o que é isso? Você é doida Só tem eu e você Que barulho é esse, Adão? Adão, Adão Tem outra mulher aí Adão falou, menino, só tem eu e você Quando a Eva encontrou o Adão Adão, quem é que estava lá? Ele falou, não tinha ninguém Está maluca, Eva Ela falou, levanta que eu quero contar as costelas Para ver se na minha ausência Deus não criou mais uma Olha Olha Eu liguei para a mulher Sem mentira Umas 20 vezes E ela não Moral da história Fui eu No meu carro Quando eu estou no meio do caminho Eu olhei Estava escrito assim Mary Mas na hora eu li Monstro Eu estava com raiva Estou falando sério Você pensa que a gente que prega Não fica com raiva Sabe de nada, inocente Sabe de nada Eu estava com raiva Entendi o telefone Falei Alô Você me ligou 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 Eu liguei Querida Queria falar contigo Meu carro furou o pneu Mas já estou indo Aí ela falou assim Mas era urgente Aí tem hora Que o Solunga Você conhece o Solunga? Conhece Aquele do tolerância zero? Aquele cara Que foi comprar Remédio para rato Chegou e disse Você me dá remédio Para o rato? O balconista Diz É para levar Ele disse Não vou trazer o rato Para comer Aqui Porque tem hora Que é esse o nível De tolerância E eu peguei o telefone E falei Querida Você é a única Que me leva Do inferno Aos céus Em questão de segundo E ela falou Nossa Como você é engraçado E eu falei Depois A gente se vê Desliguei o telefone Olhei para o banco Do carona E falei Jesus O senhor disse Que estaria comigo Todos os dias Então provavelmente O senhor está aqui O senhor fez a coisa Mais certa Do mundo Num casano Eu tive que falar Isso Mas sabe qual é o problema Hoje Nós levamos tudo A ferro e fogo É ou não é? Seja um pouco Mais bem humor Ia Dos episódios Difícil E essa é uma Ferramenta boa Só o pastor Cláudio Duarte Sabe Ministrar Com tanta inteligência E graça A palavra de Deus Você quer continuar Assistindo Mensagens Completas Do pastor Cláudio Duarte Que foram ministradas Nossos eventos Olha Entra no nosso site E adquira agora Nós temos aqui Seis mensagens Que você pode Adquirir Em DVD Para abençoar Sua vida E dos seus amigos Acesse o nosso site Agora Amofamilia.com.br E adquira Todas as mensagens Do pastor Cláudio E outras mensagens Que eu ministro também Grande abraço